Se tem alguém aqui presente, que saiba de algo que possa impedir esse matrimônio, e fale agora, ou cale-se para sempre. Por favor, vai agora, Senhor Juiz, vai agora. Senhor Juiz, esse casamento será pra mim todo meu tormento, pois se o Senhor e esse homem casar, morta de tristeza, sei que vou ficar no mar. Vai agora, Senhor Juiz, vai agora. Senhor Juiz, esse casamento será pra mim todo meu tormento, pois se o Senhor e esse homem casar, morta de tristeza, sei que vou ficar no mar. Vai agora, Senhor Juiz, vai agora. Senhor Juiz, eu sei que o Senhor é bonzinho, sim, por favor. Ele é tudo o que eu quero, é tudo o que eu amo, eu estou certa de que ele também me quer. Vai agora, Senhor Juiz, vai agora. Senhor Juiz, não me deixe sofrer assim, por favor. Escute, isso não se faz. Escute, isso não me deixe sofrer assim, por favor. Senhor Juiz, não me deixe sofrer assim, por favor. Senhor Juiz, não me deixe sofrer assim, por favor. Você vai agora, Senhor Juiz, não me deixe sofrer assim, por favor. Você vai agora, Senhor Juiz, não me deixe sofrer assim, por favor. Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Essa é uma prova do fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é fogo Porém seu reinado vai chegando ao fim Essa é uma prova do fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é fogo Porém seu reinado vai chegando ao fim Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Essa é uma prova do fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é fogo Porém seu reinado vai chegando ao fim Essa é uma prova do fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é fogo Porém seu reinado vai chegando ao fim Porém seu reinado vai chegando ao fim Porém seu reinado vai chegando ao fim Bem Bem Essa é uma prova do fogo Essa é uma prova do fogo Você tem que me dizer agora Se gosta ou se não gosta de mim Não sei se você notou Mas o seu reinado Está chegando ao fim Fale agora Oitão 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 Deixe-me ir Oitão Oitão Deixe-me ir